A ótica fótica no bairro Antônio Zanaga está em festa. Muitas promoções e também lançamentos no mês de aniversário da loja. Estou achando maravilhoso, eu sou muito amiga da Ilda. Aqui está tudo perfeito, é muito bonito, as coisas são maravilhosas. O meu pai é cliente, sou cliente da loja e ela está de parabéns. Eu sempre compro aqui, eu já sou uma cliente bem antiga. Eu adoro o atendimento, as meninas são nota 10, os preços são ótimos. Eu super indico. Dez anos, estamos com excelentes promoções. Óculos de sol a partir de R$ 49,90. São óculos de sol com qualidade, com garantia. Armações a partir de R$ 89,00, óculos completo. E da compra hoje do seu óculos de grau, vai ganhar essa linda bolsa térmica. Que a gente fez exclusiva a promoção para o aniversário da Fótica do Zanaga. Um atendimento diferenciado, vendedora educada e o preço muito bom. Música